Oi gente, tudo bom? Hoje não teria vídeo no canal, mas a senhora síndrome do Inktober atrasado bateu e eu resolvi fazer este vídeo aqui pro canal exatamente sobre o Inktober. Só que eu não vou participar do projeto, é mais uma análise de como as pessoas estão lidando e convivendo com a ideia de preciso participar de um Inktober, que eu resolvi fazer esse vídeo pro canal porque do mesmo jeito que o projeto tem me angustiado e me angustiou no processo da criação desse roteiro e pra gravar o vídeo, eu acredito que muitos de vocês também estejam se reconhecendo ansiosos e com a saúde mental abalada por conta deste projeto. Inktober, pra quem não conhece, é um desafio que acontece todo mês de outubro, por isso que termina Tober, né, dentro do nome dele, e é um desafio diário, então começa dia 1º e termina dia 31 de outubro. E dentro deste desafio você pode usar uma lista oficial que o criador Jake Parker criou. Então, a cada ano essa lista é temática, então existe um tema específico que ele lança no site dele pra galera poder fazer e acompanhar também. Se eu não me engano, esse projeto foi lançado lá em 2009, então ele é bem antigo, o negócio ficou bem famoso, viralizou e ficou um desafio mundial dentro da comunidade dos artistas. E inicialmente, se você analisar aí o logotipo do Inktober, Ink em inglês é tinta, e inicialmente o projeto, quando ele lançou, era pra ser feito somente com tinta. E no caso, como ele era um arte finalizador, o projeto era justamente focado pra essa galera, então o projeto tinha que ser feito somente com tinta Nankin. E outra, não podia ter nenhum rascunho, era pra ser feito direto na tinta, com pincel ou bico de pênalti, ou qualquer coisa do tipo, e tinha que ser feito diretamente só com a tinta, publicar, usar hashtag e só isso. Porém, contudo, todavia, o projeto cresceu tanto que começaram a brotar um monte de sugestões, um monte de dúvidas se você podia fazer com outro tipo de material, de outro jeito, etc. E com o tempo, o Jake Parker liberou isso também lá no seu site, tá tudo avisado por lá. Se você parava pra prestar atenção, o logotipo dele é todo preto e ainda tem umas texturinhas em volta dele. Ou seja, antigamente, como eu expliquei, ele era feito somente com tinta preta de Nankin, e por ele ter uns borrãozinhos em volta, por conta da textura do papel, isso já mostra pra você que era algo tradicional, não era digital. Então, por isso que se chama Inktober, e tem o logotipo que ele tem até hoje. Então, o logotipo dele explica toda a historiezinha por trás de todo o processo, por trás da história da marca desse desafio. E aí, depois que você cria esse desenho com arte tradicional, você postava nas redes sociais com a hashtag Inktober e hashtag e o ano que você tá. E assim, o negócio viralizou e cada um podia acompanhar, cada um podia ver o trabalho de outras pessoas, conhecer gente nova, se inspirar, seguir, etc, etc. E qual que era o seu objetivo inicialmente? Era ajudar a colocar a criatividade em prática e colocar a criatividade pra fora. Era de você testar sem pressão nenhuma. É também de você se permitir experimentar coisas novas que você não tá acostumado a fazer. Existe também a questão de você sair da zona de conforto. O objetivo principal dele, que eu achava bem interessante, é de você simplificar as opções como artista, e ver o que você podia criar somente com papel e tinta preta. Ou nanquim. Ele é literalmente focado em melhorar as suas habilidades, e desenvolver hábitos positivos no seu desenho. Essas são o objetivo principal do desafio desde aquele tempo lá de trás. Como eu tinha mencionado lá atrás, como o projeto ficou muito grande, começou a surgir várias derivações do projeto, de materiais que você podia usar, formas que você podia fazer, e até também de listas que você podia fazer. Daí, o autor começou a perceber esse away todo pelas redes sociais, e aí ele abriu melhor o leque das regras que ele tinha estipulado lá atrás. Então, se você tá afim de fazer esse projeto do Inktober, presta atenção. Você pode fazer de forma digital, você pode fazer o projeto só com caligrafia, só com tipografia, só desenhando, fazendo, escrevendo coisas com letras, que tem a ver com o que você faça digitalmente ou manualmente, mas você tem que fazer durante todos os dias. Não importa o meio, não importa a forma, não importa com o que. Essa é a ideia dele. Você pode fazer esboços antes de preencher com a tinta, ou com qualquer outro material. Porque, eu falo isso porque antigamente não podia, era só você preparar a tinta, nanquinha ali, fazer o desenho e pronto, acabou. Então, ele falou que você pode usar esboço, depois usar tinta, e você pode usar marcadores, e você também pode usar aquarelo. Você pode usar qualquer material possível. Contanto que você crie um desenho por dia, durante o mês inteiro. Essa é a proposta principal. E, dentro disso tudo, o foco principal é criação de hábitos saudáveis e do processo. O processo é mais importante. Daí, você também não precisa seguir a lista, e você também não precisa seguir a ordem que ele está te passando na lista. E o principal, e não mais importante, que é sempre bom ressaltar, não pode ter plágio, por favor, né? O objetivo principal, que está na sua cara, e ninguém percebe, e que também ninguém dá valor, é viver o processo. Ninguém presta atenção no processo. A gente está loucamente, frustrado, obcecado em ver só o resultado. Que muita gente fala resultado final, porque, né? A gente já está falando isso. Mas, todo mundo foca muito, é obcecado com o resultado, e esquece totalmente do processo. Seja em Ketober, ou seja qualquer tipo de projeto, a parte mais importante de um desafio como esse, é sempre o processo. Então, não é só porque eu estou no meu canal, e eu sempre falo isso. Gente, preste atenção no processo. Gente, olhe para dentro de você. Gente, tenha atenção ao autoconhecimento. Mas agora, como tem agora em relação ao Ketober, que está todo mundo falando, a um cenário artístico só sabe falar de Ketober, eu vou reforçar mais ainda. Vamos prestar atenção no processo. Processo é autoconhecimento. Processo é a jornada que a gente vai fazer para conseguir chegar no resultado final. E qual que é a graça do processo? Dentro do processo, você vai encontrar possíveis problemas que você vai ter que resolver durante a realização do seu projeto. E aí, você vai precisar encontrar formas para poder resolvê-los de forma mais tranquila e mais leve, sem surtar, sem nonhar, que nem a galera das redes sociais estão fazendo. Antes da hora, antes mesmo de começar o Ketober, ou qualquer outro projeto que vocês se enfiem e que vocês tenham a pilha de fazer o desafio. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui vive, literalmente, atualmente, o processo de uma ilustração? O ao vivo? O agora? O presente? Eu duvido muito. Se tiver, ainda bem que você vive o seu processo, porque a galera está tão pilhada em terminar, fazer uma coisa muito foda, muito perfeita, muito incrível, para postar na rede social, bombar, ganhar um monte de seguidores, e é rede social em rede social, isso fica nisso e o povo está surtando logo antes de começar. Está todo mundo muito acelerado, loucamente, correndo atrás de visibilidade, e esquece de viver e de respirar. O projeto perdeu totalmente o seu significado, ainda mais quando ele teve um vínculo muito mais forte com as redes sociais, depois as redes sociais mudaram os algoritmos, ficou muito mais difícil para a galera do desenho, que já é um nicho muito fechado, muito pequeno, tentar divulgar seu trabalho, mostrar o que faz ganhar seguidores, conseguir engajamento nos comentários, ganhar curtida, etc, etc, etc. Então, e o que acontece? As redes sociais, por mais que o Instagram tire a visualização das curtidas que todo mundo não conseguir enxergar, isso ainda continua deixando essa galera frustrada, e obcecados em mais ainda ganhar mais seguidores. E alguns deles também querem ser muito famosos, então as pessoas se focam tanto nisso que fica super mal. Qualquer pessoa que vai começar a fazer um inktober, ou qualquer outro projeto, desafio artístico, a pessoa que já entra de cabeça no projeto pensando, ah, eu vou fazer esse projeto porque eu vou ganhar seguidores, vou ganhar curtida, vou ter engajamento, as pessoas vão comentar. Resumidamente, mais para o marketing pessoal, esse tipo de pessoa está olhando muito mais vezes o resultado, e não o processo que é importante, o resultado nem aconteceu ainda, e a pessoa está lá loucamente, meu Deus, eu preciso muito que seja uma ilustração foda, incrível, perfeita, blá, 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 e esquece do processo que está aqui no cantinho tímido, ele nem começou, você nem sabe como é que vai ser o resultado. O processo é a graça, a gente tem que prestar mais atenção, sempre no processo, porque é com ele que a gente vai aprender alguma coisa, é com ele que a gente vai descobrir algum problema, e é com ele que a gente vai pensar em formas criativas, de conseguir solucionar esse problema. E isso não serve só para a vida criativa, mas para a vida no geral. Se você entrou no projeto, em Ktober, ou um projeto aleatório, focado em seguir somente no processo, tenha em mente que você ainda pode dar uma surtadinha, que nem a galera do Ktober. Por que que acontece isso? Porque a gente está 24 horas durante o mês inteiro de outubro, só ouvindo isso, ainda mais se a gente segue muita gente da área criativa, então provavelmente você também vai ficar levemente pilhado, se você conseguir se equilibrar, e conseguir se filtrar muito o que você vai consumir, a não ficar tão noiado como a galera toda já está noiada para fazer o Inktober. Infelizmente, o Inktober e qualquer outro projeto, mas principalmente o Inktober, ele se tornou uma corrida e uma competição, contra os algoritmos das redes sociais, com um leve jogo de ego, que está sempre andando junto de mãozinha dada. Você só vai conseguir sair sem salvo desse alvoroço todo, se você conseguir ficar consciente todos os dias. Quando eu falo consciente, é saber o que está acontecendo, é saber e entender quem você está seguindo, que tipo de conteúdo você quer estar acompanhando, para você não ficar sobrecarregado, não se sentir culpado, pressionado, cobrado e tudo o que engloba isso. Você precisa colocar numa balança, para saber o que realmente é importante para você, e o que realmente não é importante para você. É bom você saber se desconectar das redes sociais, quando você perceber que está a um nível muito crítico, para aguentar essa galera, que fica na pira de ganhar um monte de seguidores, ou uma pira de só fazer um trabalho incrivelmente foda, e não pensa no processo. O que eu sempre indico e que eu faço também, siga a intuição de vocês e faça aquilo que você acredita. Esquece um pouco a galera lá fora que está surtada, loca no jiraya, querendo, de novo, seguidores, visibilidade, conseguir lidar com o algoritmo, etc, etc. Faça aquilo que você acredita, siga a sua intenção, seu coração, tenta equilibrar quem você segue, tenta se você ver que está muito tóxico, dá um tempo, bloqueia, para de seguir, ou simplesmente não entra no Instagram durante esses tempos. Faz o seu trabalho, viva o processo, aí é legal, consegui terminar o negócio. Vai lá, tira foto, posta no Instagram, joga o negócio lá, e vai embora e não olha. Agora que o Instagram também tirou as curtidas, manda ver, se aproveita com isso, aproveita também para você experimentar mais, porque isso fica muito mais livre, e você consegue ficar mais tranquilo em relação a isso. E isso é possível porque eu mesma já fiz isso. Há muito tempo atrás, eu andava numa vibe muito ansiosa, eu ficava com uma síndrome de impostor fudida, aqui no canal, e um tempo atrás no Instagram, e o que eu fiz foi dar um tempo de Instagram e também de YouTube, porque eu fiquei um tempo sem postar aqui no canal, e foi a melhor coisa que eu fiz, que me ajudou muito, minha cabeça agradeceu muito. E o que acontece quando a gente fica mais obcecado com esses seguidores, com postar arte foda, com conseguir seguir os algoritmos, conseguir ganhar dinheiro com isso, conseguir postar vídeo no YouTube, com que tenha mais visualização, etc, etc. A gente vai ficar mais ansioso, a gente vai ficar mais frustrado, a gente vai ficar mais angustiado, a gente vai se comparar mais ainda, a síndrome de impostor vai bater loucamente em você, e a gente vai criar muito mais expectativas do que o necessário em cima de alguma coisa. Então, a nossa cabeça vai estar desse tamanho, a gente não vai conseguir fazer nada. A gente pode até conseguir fazer, mas tudo que a gente fizer, a gente vai achar que é uma bosta. Quanto menos a gente vive o agora, mais a gente vai pensar no futuro. Aí eu me pergunto, como é que tá a sua respiração agora? Aí, presta atenção, tá acelerado? Tá muito de boa? Tá incomodando? Presta atenção nela, faz uma baita diferença. Eu fiz uma pesquisa, por pura curiosidade, porque finalzinho de setembro o povo já começa a ficar assim nas redes sociais sobre Inktober, né? E eu comecei a dar uma analisada assim por cima, em várias redes sociais, em vários grupos, e principalmente pelo Instagram, que é onde você vê a galera mais agitada. E comecei a dar uma analisada nas afirmações, nos pensamentos e nos comentários que a galera tava fazendo sobre Inktober. E é muito louco o geral, o compilado que eu vi e tudo que tá sendo carregado junto com esses pensamentos, essas frases, esses comentários e tudo mais. É muito louco, a gente acha que, ah, é nóia minha. Não, é uma nóia coletiva, tá todo mundo pirado e surtado, virado no girai por causa de Inktober e de qualquer outro projeto que a gente coloca uma pira e uma expectativa muito grande. Presta atenção, porque eu fiquei super mal só por causa disso tudo. Analisando todas essas frases, eu comecei a perceber, tentar entender os sentimentos e as crenças negativas que estão atrás dessas frases. E olha o tanto de sentimento e crença negativa que eu encontrei. Só de ler tudo isso aqui, eu já fico super mal por dentro. Então eu acredito que vocês também vão ficar assim. E talvez muitos de vocês possam se reconhecer com isso também. O que mais vi durante essa pesquisa foi perfeccionismo, auto-sabotagem, insegurança, aprovação dos outros, cobranças, jogo de ego, medo, expectativa, frustração, desânimo, inferiorização, que é aquela sensação de estar falhando constantemente, falta de planejamento, falta de foco, rebeldia, orgulho, teimosia, dúvida, nervoso, obsessão, reclamação, urgência, pressão, escassez, idealização, desmotivação, prioridade, pessimismo, culpa, antecipação, resistência, ansiedade, desencorajamento, amigos tóxicos, comparação, arrogância, pertencimento, aquela necessidade de se encontrar quando a gente fala muito sobre estilo, que é aquele desespero de todo artista, falta de perspectiva, ambição e procrastinação. Eu vou aqui ler com vocês algumas dessas várias afirmações que eu anotei aqui e indicar pra vocês onde que estão esse sentimento e as crenças negativas. Eu vou pegar alguns, não todos, porque sérios, foram muitos mesmos. E tipo, todos que aparecem aqui são meio angustiantes no geral. Geralmente as pessoas falam eu tenho dificuldade de postar nas redes sociais, os desenhos às vezes nem são tão bons o suficiente. Expor um trabalho, eu tenho medo de expor um trabalho que não é bom o suficiente. Só nessa frase você encontra perfeccionismo, autossabotagem, insegurança e aprovação, né, a pessoa quer a aprovação dos outros. É sempre de dentro pra fora, dos outros. Existe a galera da cagação da regra, que são os amigos tóxicos, muito ego nisso daí, tem muito bloqueio, muito medo e eu vou falar deles mais pra frente, então vai prestando atenção. Uma pessoa falou, e eu mesmo já fiz isso várias vezes em vários desafios, querer adiantar alguns desenhos por medo de não conseguir fazer ou de querer atualizar a rede social pra não quebrar o projeto e perder seguidores no engajamento. Existe também, priorizar o tempo para desenhar todo dia. a frase vai que tem aquele dia que sai algo simples demais e acaba quebrando o fluxo de postagens legais e isso desanima. Dentro dessa frase a gente já encontra o que? Uma expectativa porque a pessoa quer fazer um desenho muito foda só que, putz, parece um desenho muito simples e aí vai estragar todo o fluxo das artes que ela já está postando e depois desanima. Vem a frustração e vem o desânimo. E também existe priorizar o tempo, ou seja, existe foco, existe tempo, existe querer priorizar. E aí você desanima e acaba com o processo todo. Não aguentei a pressão do Inktober. Pressão, expectativa, insegurança, medo. Eu desanimei porque demoro muito pra elaborar qualquer coisa e cumprir em um dia só. Aqui tem urgência, tem expectativa, tem pressão e tem desânimo. E gente, eu levo quase duas horas, quatro horas pra fazer uma aquarela e tá tudo bem. Se você realmente quer postar um desenho seu, coloca na balança, vale a pena demorar quatro horas pra fazer um desenho pra mim ou pros outros. Porque geralmente é isso. Ou você pode simplificar o seu projeto igual eu disse lá no começo que o próprio Jake Parker falou que ele gosta de simplificar as coisas e saber o que você vai fazer com tinta e papel. Porque esse era o objetivo principal do projeto. tempo para fazer as ilustrações e referências para deixar tudo mais rico e bonito. Nessa frase eu encontro urgência porque a pessoa quer tempo, né, prioridade pra deixar tudo rico e bonito, só que acaba tendo um pouco de escassez aqui porque ela quer tudo de um jeito muito específico. Tem uma expectativa, tem a idealização que tem que ficar bonito e rico e também tem outra botagem porque quanto mais a gente planeja, mais idealiza tudo a gente não faz nada. Isso não é bom. Tem dias que o cansaço bate e não dá pra desenhar. A gente encontra prioridade, né, em relação a tempo, a gente encontra pressão, um certo peso, um pessimismo e auto-sabotagem. E ok também que existe a condição física. Quando você tá muito cansado, seja física ou emocionalmente, é bom você colocar numa balança e ver se realmente vale a pena. Se você atrasar algum dia, você pode conseguir pegar esse dia que você atrasou e fazer, sei lá, duas ilustrações em um dia só? É bom a gente colocar na balança e ver o que a gente consegue fazer, mas a gente não pode se sabotar e se frustrar aqui também. Eu tenho dificuldade pra colocar no papel que tem na mente. Aqui a gente tem expectativa, idealização, falta de planejamento e falta de foco. Esse aqui é o que mais me doeu. Normalmente, eu nem me começo porque já venho o pensamento de que não vou conseguir desenhar todos os dias mesmo porque eu demoro muito em um desenho. Então, a gente já encontra o que? Culpa, porque a pessoa já sabe que não vai conseguir e tá tudo bem, você é um ser humano, não roubou. Antecipação, normalmente eu nem começo, o negócio nem aconteceu. Ansiedade, tá junto disso. Autossabotagem, já tá aí porque a pessoa também não começa. Hoje, a mesma pessoa diz, hoje eu não consegui desenhar, eu só fiz o sketch. O sketch é um desenho, então a pessoa já desenhou. Então, ao mesmo tempo, tem aquela vibe da escassez. A pessoa não presta atenção que ela já desenhou, que é o copo cheio. Ela foca no copo vazio, que é a escassez. Fique feliz que você desenhou alguma coisa, mesmo sendo sketch. Tem muita expectativa em cima disso. Então, foque que, nossa, que legal, eu fiz um desenho. Coloca dentro do Inktober ou do projeto que você tá fazendo. E depois, amanhã é um dia novo. Foque no processo, você não precisa pensar sempre no resultado. Teve uma pessoa que falou que ela prefere quando estraga as regras e que ela mesma é uma pessoa chata com o assunto das regras e que ela não gosta de segui-las. Eu achei engraçado, mas ao mesmo tempo eu achei muitas questões dentro dessa única frase e que eu vou falar mais pra frente também exatamente sobre qual é a questão e o propósito das listas e como é que as pessoas lidam diretamente com isso. Mas, dentro da frase dela tem orgulho, tem ego, tem uma certa rebeldia, ali que caminha muito com a resistência que é uma forma do nosso lado mais é o nosso lado de dar uma certa censura do que você tá fazendo e é bacana assim por um lado. E aí, ao mesmo tempo, essa pessoa se cobra exageradamente, é mega perfeccionista, tem um certo o quê meio arrogante ali, mas dá pra entender porque que ela é assim, tem uma coisa meio resistente, uma coisa, uma teimosia, tem um certo orgulho e um certo ego. Dá pra trabalhar isso de uma forma melhor, de encarar dentro dos desafios. Aí existe também outra frase, eu fico indecisa com o que desenhar por causa da lista e nunca sei o que fazer e nada sai. E aí vai dar um bloqueio criativo. dentro disso a gente vê muito medo, dúvida e uma certa aprovação, né, de querer a aprovação das pessoas de fora. Não ajuda a lista de ideias, porque eu nunca consigo decidir qual seguir. Aí existe também a falta de motivação, a expectativa, o nervoso, o medo, a comparação e de novo a aprovação. Fico sem saber na questão de estilo, porque desenho há anos e nunca estou satisfeita com o que eu faço. Aí existe aquela coisa da aprovação, aquela coisa do rótulo que a gente sempre quer fazer parte de alguma coisa, que é o pertencimento. Tem a questão de você se encontrar e a questão de comparação. Você vai comparar um amiguinho que postou uma arte foda, incrível, só que a gente não sabe quanto tempo e quantos anos talvez ele já esteja estudando pra conseguir chegar naquele nível de arte. Já vi muito artista que conseguiu muita visibilidade participando do Inktober, mesmo colocando postagens frequentes, devoluções e tudo mais. E isso vira, se torna um foco e uma obsessão. A pessoa aqui nem falou se ia criar um projeto X e que tipo de arte que ia fazer, se postou, se ela tem algum problema com o processo. A pessoa já falou literalmente o problema central dela, que é o marketing digital, o marketing pessoal. A pessoa fica tão moiada com essa questão de visibilidade que não consegue vivenciar o processo, ser uma coisa agradável, legal, que é desenvolver os desenhos pra postar pro Inktober. Tem a questão também de ter que desenhar todo dia, que envolve prioridade, foco, cobrança, falta de perspectiva e motivação. Se eu tivesse tempo pra esse troço, eu ficaria decente. Vem a questão de prioridade, tem aquela questão da escassez e de perfeccionismo. E aí, depois tem, nossa, ainda bem que eu desenhei antes, deu tempo de relaxar. Tem um pouco ali ainda de culpa, porque deu tempo de relaxar, mas você sabe o que você fez, tem cobrança, porque você sabe que tem que desenhar e você já desenhou antes pra fazer. E tem a prioridade, que é a causa do tempo. E também tem, eu não devia ter relaxado, agora eu atrasei. Ou seja, já a pessoa já está se sentindo culpada, se cobrando, tá ali com uma frustração e também tem a procrastinação andando na cola. Essa é a parte que eu acho mais interessante, porque se vocês já pararam pra tentar analisar quem é aquela galera chata que vai cagar a regra sobre o desafio, é uma coisa interessante a se pensar. Eu dei uma olhada por cima dessa galera e encontrei muita frustração com essa turminha aí. Tem um livro que eu gosto muito, que fala justamente de como lidar com frustrações, de como lidar com o ego, ansiedade e tudo mais, que eu sempre indico, inclusive eu já fiz vídeos aqui no canal acho que de uns dois anos atrás e que eu tô sempre indicando pra todo mundo e eu acho que é o livro que eu vou mais indicar pro resto da minha vida inteira que é esse aqui. Eu sempre vou indicar pro resto da minha vida esse livro, ele salvou minha vida, explodiu minha cabeça quando eu li, explodiu de novo quando eu li de novo e vai explodir pro resto da vida. Então se você quiser lidar melhor com frustração, ansiedade, todos os gatilhos que nem essas negativas compra esse livro pelo amor de Deus é que isso vai te salvar e vai explodir a sua cabeça também mas eu acho que vai trazer mais tranquilidade pra galera da arte aí porque a gente fica muito noiado com muita coisa e ninguém ensina isso pra gente então esse livro ensina, ele explica o porquê e te ajuda no processo então só compra esse livro Essa galera eles sempre vão atormentar quem está bem né emocionalmente artisticamente quando você está bem produzindo alguma coisa vai sempre aparecer um ser humaninho ali criticar falar mal te colocar te tirar dos trilhos pra fazer com que você se desestabilize e ele se sinta bem em comparação a você eles são nada mais e nada menos aquela galerinha tóxica literalmente tóxica que carregam muitas crenças negativas que deve ter vindo de vários lugares pode ter vindo de amigos professor de pai de mãe sei lá a gente ouve um monte de coisa e a sociedade também a sociedade adora enfiar um monte de crença negativa na nossa cabeça mas essas crenças são tão grandes e elas estão explodindo dentro dessas pessoas eles nascem entre o sonho de agir e o medo do fracasso o medo é tão grande que ele já aceita que não vai conseguir chegar no seu destino e ele deixa de viver por causa desse medo que convive com ele e medo do que os outros vão dizer é a galera que tá bloqueada em alguma fase em algum momento em alguma área da vida delas e fazem isso porque elas se sentem muito mais seguras muito do medo da criatividade tem a ver com medo do desconhecido lá de fora ao invés de elas tentarem na prática elas preferem ficar lá na zona de conforto que é mais seguro e é uma forma muitas vezes inconsciente não é consciente a pessoa não sabe disso ela simplesmente faz automaticamente e tá presa nesse ciclo se você fala pra ela vai entrar aqui vai sair aqui e ela não quer ser acordada só se acontecer algum assunto alguma coisa na vida dela que vai chacoalhar e vai acordar ela pra vida que ela vai falar meu Deus o que eu tô fazendo e aí ela vai querer sair desse ciclo vicioso e querer mudar ser uma pessoa melhor ter um processo criativo melhor e tudo mais se não ela vai continuar nisso eternamente a gente não sabe quando ela para quem sabe a cabeça explode ela tem um insight algum acontecimento chacoalhe ela pela frente né porque essas crenças negativas todas deixam ela aterrorizada de um jeito que ela simplesmente trava encalha estagna no lugar e aí vai precisar infernizar os outros pra ela se sentir bem com ela mesma muita gente falou nas frases nas informações que eu peguei que essa galera da cagação da regra desmotiva desanima e tudo mais o medo e as hesitações dessa galera vai fazer com que você saia do trilho e isso vai desmotivar você por causa do que elas estão fazendo um ótimo exemplo que eu posso dar é que elas são literalmente criadoras de caso sabe quando a gente fala ai fulano cria caso cria tempestade em copo d'água esses amiguinhos tóxicos que vem cagar regra são literalmente pessoas que gostam de criar tempestade nos seus copos d'água e nos deles também principalmente a dinâmica deles encaixa perfeitamente porque funciona dentro do ego e do poder eles possuem comportamentos destrutivos e eles são super venenosos ainda mais quando eles procuram realizar algum algum projeto criativo com uma certa regularidade inktober ou um projeto aleatório que não seja inktober porque isso vai ter a ver com os hábitos né que a gente trabalha com os hábitos sempre fazendo um dia de cada vez todo dia talvez no mesmo horário ou só criando o hábito na cabeça que você precisa fazer todo dia isso vai te acrescentar em algo e é assim que o nosso cérebro funciona com hábitos com rotina essa turminha tóxica da galera da cagação de regra adora um tema polêmico e eles vão amar se causar esse tema polêmico os dramas também viu eles são criativos bloqueados eles se sentem ameaçados eles sentem inveja e daí eles se tornam dramáticos dedicados aos próprios interesses eles vão impor em cima de você os desejos deles e muitas vezes eles também vão projetar muita coisa em cima de você e as vezes eles não percebem porque é inconsciente ou as vezes eles percebem e fazem a cara de pau que não serve de nada porque acontece também eu vou explicar pra vocês qual que é o rolê dos hábitos e qual que é o rolê das listas e as listas é um negocinho que eu venho acompanhando desde a época dos planners e dos bullet journals você não sabe eu tenho uma lojinha eu vou deixar o link dela aqui embaixo eu desenvolvo planners e bullet journals eu sou a louca da lista eu amo uma lista e eu acompanho isso tanto com a galera do público do planner quanto com a galera do público de desenho que vive falando de lista e eu entendo o porquê que o povo tem essa pira com lista que gosta e porquê que o povo tem um medo danado de listas eu vou explicar pra vocês agora porquê que o povo tem medo de listas porque as listas causam tensão deixa a pessoa nervosa deixa a pessoa ansiosa porque geralmente as listas pressionam e geralmente listas criadas por outras pessoas que não foram vocês não vão passar uma sensação de segurança muito pelo contrário tá fora da sua zona de conforto e isso acaba sendo um gatilho pra o cérebro ficar minha alerta vermelho que fala eu não estou na minha zona de conforto o que eu faço agora e a pessoa fica ansiosa fica nervosa fica pressionada e ele vai ficar tipo um pouco surtado talvez dependendo da pessoa seguir uma regra estipulada pelo outro é como se fosse uma hierarquia uma pessoa está mandando você fazer algo e isso já deixa a pessoa nervosa é uma forma também de validação social de pertencimento e de aprovação só que isso tudo traz estresse desgaste emocional e uma certa ansiedade por isso que o povo pira e tem pavor de medo dessas listas por isso que com o decorrer do tempo o pessoal foi adaptando o projeto pras listas pessoais que são eles que fazem estar dentro da zona de conforto deles eles vão adaptando para o material que eles estão acostumados que eles estão acostumados a estar dentro deles é algo interno tudo vai se tratar de dentro para fora de fora para dentro tudo não tem como fugir disso e daí quando você cria você mesmo cria uma lista a sensação de conforto e de controle é maior a gente tem que enfiar na cabeça porque a gente aprendeu errado desde criança na escola e por causa da nossa sociedade maravilhosa que a nossa jornada tem o A e tem o B e é uma linha reta não é isso a nossa jornada muitas das vezes em romantizar o A começa aqui e faz isso e volta e pula e volta é um looping uhul e aí depois ele cai aí você fala meu Deus o que eu fiz na minha vida onde que eu estou o que aconteceu não era para fazer isso e aí depois do nada ela vai subindo aos poucos e se pá ela está lá em cima e depois ela cai de novo e vai e volta e depois você chegou a estar aqui no B isso é jornada sem romantizar sem falar que a nossa ela é linda às vezes não é tá tudo bem a gente é um humano a gente não é um robô para conseguir aqui e chegar aqui numa linha reta isso não existe a gente tem que enfiar isso na cabeça e tá tudo bem com esse processo o processo tem que ser o mais saudável possível para você por um acaso você estava aqui e aí você estava caminhando esqueceu alguma coisa você tem que voltar para pegar não tem problema contanto que depois você volte e se você fizer uma caminhada grande você precisar caminhar várias vezes no mesmo lugar para depois seguir e depois acontecer alguma coisa ruim que te deixou muito para baixo veio uma depressão não tem problema você vai continuar caminhar e voltar para conseguir pegar de onde você parou para você conseguir chegar aqui então o processo tem um caminho uma jornada totalmente natural e saudável do jeito que ela tem que ser a nossa caminhada nunca vai ser um ponto do A e do B que a gente via nos livros de matemática quando a gente aprende alguma coisa relacionada o nosso processo é um vai e volta sobe e desce vai faz assim depois é natural a gente tem que lembrar que isso existe que tá tudo bem que é ótimo ser assim e uma coisa muito importante muito legal de saber que eu acho que vocês devem sempre sentir ter medo em relação às listas e também da gente criar regras e criar uma certa limitação em cima de alguma coisa quantas mais regras específicas a gente cria em cima de alguma coisa isso faz parecer que parece que vai limitar completamente você ser criativo sobre algum assunto algum tema mas na real é muito pelo contrário escolher essas regras a serem seguidas faz parecer que vai limitar sua criatividade mas mesmo se você estiver dentro de uma caixa presa você vai ter criatividade pra conseguir sair de lá a criatividade também mora dentro da senhora caixa no fim o que a gente só precisa é pegar todos os nossos desenhos desde o começo do wiktober até o final e avaliar o que você aprendeu com o processo com a caminhada e não com o resultado final de cada arte e avaliar também tudo o que você fez dentro de um projeto é uma forma de autoconhecimento é uma forma de você se conhecer de você olhar pra dentro de você e não pra fora você não vai ter compilado das outras pessoas junto com você pra você analisar e sair apontando o dedo não tem como fazer isso você pode ver só o resultado mas você não sabe qual foi o processo da outra pessoa também as angústias as ansiedades as frustrações você não sabe como é que ela lidou com aquilo então por isso que eu sempre falo olhe pros trabalhos de vocês olhe pra você aqui dentro pra você e não pros outros isso também vai ajudar com que você entenda e conheça suas crenças negativas e eu tenho um jeito bem legal de vocês poderem lidar diretamente com elas a melhor forma de você conhecer e lidar com elas é anotar todos os seus pensamentos negativos que aparecem quando você for fazer qualquer coisa na sua vida sei lá se você também não tiver como anotar isso anota no celular depois quando você chegar em casa você passa limpo num caderno automaticamente quando esses pensamentos negativos ou as crenças negativas aparecer você precisa criar uma frase ou um pensamento o oposto dele criativo uma forma mais positiva pra que você substitua esse negativo e entender saber que você é capaz de fazer qualquer coisa e a terceira dica é exercite esses pensamentos positivos no seu dia a dia sempre que possível e não se cobre por não conseguir fazer do jeito que você acha que é legal apenas faz se você não conseguiu fazer não fica se culpando porque você não fez faz no dia seguinte e assim vai um exercício que vocês podem fazer agora e que eu vou adorar ver vocês fazendo e deixar aqui nos comentários é o seguinte pega todas essas frases pensamentos afirmações que eu disse aqui pelo vídeo né da galera que eu andei vendo nos grupos nas redes sociais as afirmações onde eu indiquei os sentimentos e as crenças negativas pega essas frases transforma elas de uma forma positiva e comenta e mandando encontre soluções para esses problemas que essas frases disseram ah eu não consigo usar por falta de tempo o que você pode fazer nessa falta de tempo para você conseguir fazer encontre uma solução criativa que deixe a pessoa mais livre e para ela ter uma relação mais fluida com a própria arte dela durante esse processo de criação com os projetos outro detalhe muito importante criar bons hábitos são a chave para o sucesso encare melhor os seus desafios não com todo o pessimismo que a gente viu nas frases e afirmações passadas hábitos ruins são a porta para o fracasso exatamente como as frases afirmações e pensamentos que a gente viu ali atrás no vídeo geralmente mentes criativas tem uma dificuldade imensa eu tenho e muito conflituosas com essa questão de rotina disciplina monotonia e hábitos que é o principal tema deste projeto também a gente precisa entender melhor os nossos hábitos e por que que é importante estimulá-los e esses projetos ajudam muito no processo a entender essa turma toda que eu estou falando agora quase metade do que a gente faz são hábitos que acontecem automaticamente que o nosso cérebro faz e a gente repete isso todo dia a gente nem percebe respirar é um exemplo deles sempre refazendo esses hábitos de forma automática sem a gente perceber também é uma forma da gente melhorar e adaptar eles de acordo com o que a gente precisa dentro da nossa vida os hábitos ajudam que os nossos padrões de comportamento sejam automatizados e o que o nosso cérebro foque melhor que a gente precisa fazer ao mesmo tempo eles são um gatilhos poderosíssimos e muito fracos ao mesmo tempo tudo junto e misturado e eles precisam sempre ser repetidos para que dê certo senão o nosso cérebro não entende e existe um tipo de hábito que a gente chama de hábitos fundamentais nesse caso aqui ele envolve três etapas que são muito importantes eu acho que você já viu e já vivenciou isso também no seu dia a dia dentro de um hábito seu você sempre vai ter aquela sensação de pequenas vitórias ai eu tive que fazer tal coisa no meu dia e deu certo e eu tive uma sensação muito boa que eu consegui realizar aquilo o hábito que vai te estimular conquistar alguma coisa e você vai sentir essa nossa eu consegui e ai você vai sempre querer fazer isso de novo para conseguir ter essa sensação da vitóriazinha da pequena vitória e as vezes até essa sensação é o que motiva é o que estimula a você falar nossa eu consegui chegar lá é uma coisa muito boa existe também o hábito que a gente chama de espaço de mudança ele geralmente funciona como uma plataforma para que novos hábitos surjam então você vai precisar dar atenção para os próximos hábitos por exemplo eu comecei uma aula de dança e ai isso faz com que eu bebo mais água então por causa da aula de dança eu comecei um hábito melhor voltei a tomar água que nem gente que era o que todo mundo deveria fazer outro tipo de hábito que a gente chama de cultura de excelência de perseverança geralmente as pessoas que te acompanham nas redes sociais e te ver dançando um exemplo ou ver que você está sempre desenhando pintando e fazendo alguma coisa eles vão também se sentir levemente inclinados a fazer isso porque tem uma pessoa ali que está tendo mudanças positivas e estão tendo resultados então se eu faço aula de dança para eu produzir endorfina e ficar mais feliz e mandar depressão lá para a esquina muito provável que alguém que talvez me ensina nas redes sociais ou até as minhas amigas que eu estou sempre chamando para ir para essas aulas de dança elas vão querer também porque elas estão vendo que está fazendo efeito então muitas outras vezes que já aconteceu comigo também eu resolvi entrar em um projeto pessoal que eu ia desenhar alguma coisa diariamente e eu ia postar na rede social para variar tinha a ver com aquarelo e daí eu comecei a postar vários temas e várias pessoas viram que eu estava pintando bem porque eu estava me estimulando a desenhar diariamente para me estimular a conseguir estudar e conseguir encontrar os erros e acertos então muito provável e que foi o que aconteceu mesmo várias pessoas começaram a me mandar mensagem perguntando que tipo de projeto que era esse se eu estava seguindo alguma lista que lista que era se dava para disponibilizar e tudo mais então esse é um tipo de hábito que começa a inspirar se torna um tipo de gatilho para as outras pessoas também porque elas estão vendo o seu desenvolvimento e as suas mudanças positivas um outro livro que eu recomendo bastante ele é um pouco mais cabeça mas dá para vocês irem fazendo as suas anotações e entendendo cada pedacinho é este livro aqui que vocês já devem ter visto por aí o poder do hábito que é onde eu estou estudando sobre hábitos entender como eles funcionam e como encaixar melhor na vida e na vida artística criativa e tudo mais e esse livro também me ajudou a fazer este roteiro deste vídeo para entender melhor a cabeça da gente como é que funciona então recomendo que vocês também comprem este livro a editora não me patrocina que a editora quer objetivo ela não me patrocina para fazer nada então me nota enfim indico leiam escrevam estudem tá bom eu quero que vocês anotem isso para ontem na agenda para ver se por favor vocês aprendam e não se cobrem nem se culpem e nem nada tá olha faça uma coisa por vez para você não surtar não passar mal não ficar pensando que desenho que eu vou fazer amanhã não vai dar certo não vai sair bonito não importa faça uma única coisa por vez aprecie e viva o seu processo né a sua caminhada o seu jornal hoje e por que eu falo isso? porque senão a sua motivação vai acabar você vai gastar todas as suas energias e um monte de pensamentos que são só nuvens passando pela sua cabeça e você vai ficar super mal com isso e a motivação vai lá para o Beleléu já parou como é que a sua respiração está agora presta de novo atenção na sua respiração é disso que eu estou falando você não consegue controlar a sua respiração amanhã consegue? então presta atenção na sua respiração hoje viva o agora e não amanhã a energia que você pode entender como resultado é gerada por você enchendo o poço da inspiração um dia de cada vez ao esperar ao invés de você ficar esperando que isso aconteça faça agora mas e um dia de cada vez e pensa que a sua energia que é o seu resultado depende do processo você precisa distinguir o que é o seu fermento e o que é o seu veneno coloca na balança e tenta entender o que você está por que você está fazendo esse projeto e o que vai vir junto com ele como você pode deixar com o fermento e como você pode deixar por veneno para a gente descobrir qual que é essa energia qual que é o nosso veneno qual que é o nosso fermento a gente tem que olhar para dentro da gente e não para os outros e não para fora eu vou ficar repetindo isso até grudando a cabeça de vocês a gente só descobre isso olhando para dentro olhando o nosso próprio processo e não o processo do amiguinho que raramente ele mostra porque geralmente as pessoas não mostram e se mostram geralmente é um terço do que realmente é crie consciência dos seus próprios pensamentos você tem que aprender a se desidentificar dos seus pensamentos pensa que os pensamentos são como nuvens eles estão só passando você precisa entender que você não é os seus pensamentos você simplesmente não é o que você pensa lembra daquelas frases empoderadoras que eu disse para vocês lá atrás quando esse sentimento ruim enquanto você estiver desenhando aparecer chacoalhe a cabeça faz com que essas nuvens vão embora e tenta colocar uma frase positiva uma frase empoderadora no lugar desse pensamento ruim e continue a nadar continue a desenhar o que você está fazendo dentro do seu projeto seja em kutuber ou seja um outro projeto aleatório o antigo para resistência é simplesmente fazer resumindo como que a galera está se sentindo e o que elas estão esperando antes de você entrar na senhora síndrome do impostor e ficar se comparando com a galera que está aí já fazendo que desenha há muito tempo que está estudando há muito tempo e depois está agora participando aí do projeto e postando suas coisas vem aqui pensar comigo umas coisinhas que eu acho muito importantes por quanto tempo será que essa pessoa já estuda há anos há meses há dias há semanas para chegar justamente no nível onde ela está se ela postou aquele desenho tem muita história por trás tem um processo ali atrás a gente está se cobrando sempre loucamente a gente está se virando no Jiraya para conseguir alcançar tudo isso em um único dia de um único desafio diário imagina ficar se cobrando loucamente durante 31 dias no mês de outubro em querendo chegar literalmente no resultado que você viu que seu amiguinho postou porque ele já está estudando há anos a gente está vendo só a ponta do iceberg então relaxe sejamos mais gentis e flexíveis com a gente mesmo a gente não é um robô nós somos seres humanos vamos tentar ser mais resilientes mais flexíveis e mais gentis com a gente mesmo durante esse processo todo mundo quer que os trabalhos saiam perfeitos bonitos incríveis fantásticos todo mundo está sendo só perfeccionista pensando desse jeito e quanto mais perfeccionista a gente está sendo menos a gente vai fazer mais a gente vai se iludir mais a gente vai idealizar a gente vai fazer nada e depois vai se frustrar e o tombo vai ser ruim vai doer vocês colocam toda a energia do mundo nisso depois vocês gastam toda essa energia depois não sabem lidar com as culpas e as cobranças e depois a frustração também todo mundo se exige de um jeito para um resultado que nem existiu vocês estão simplesmente tropeçando num processo inteiro vocês precisam viver novamente o processo o resultado nem existe ele é um feto nem um feto ele é ele é só uma ideia ele está ali no ar é uma nuvem como se fosse um pensamento vamos focar no processo a galera aí cria tanto uma expectativa uma ideia eles são que nossa meu desenho vai ser incrível mas ele não nasceu não existe resultado só tem processo vamos seguir a ordem certinha presta atenção mas no processo gente pelo amor da deusa sério o que eu mais peço é processo tá processo vamos focar atenção no processo porque ele é a chave para tudo isso para toda essa ansiedade que a galera está causando aí só com o emptober processo pensa com amor por favor no senhor processo ele vai te agradecer qualquer coisa que nasce das redes sociais está deixando o povo maluco afeta loucamente a saúde emocional a saúde mental da galera o foco desse projeto está em um lugar que não existe nas redes sociais ansiedade o que é ansiedade a gente precisa ressignificar urgentemente os valores e o significado desse projeto porque é só assim que vai funcionar do jeito que teria que ser e do jeito que vai fazer bem para você eu selecionei aqui oito dicas de experiências de minha pessoa que já me enfiei em muitos projetos porque eu tenho cirico tipo fogo no rabo eu amo me enfiar em projetos na época do blog e até grupos de amigas que eu tinha a gente sempre fazia esses projetos inclusive a galera que participa lá do grupo do facebook vou deixar o link dele aqui embaixo se você quiser participar também eu já fiz muitos projetos com eles com a galera que estava lá e tudo isso que eu vou falar agora são experiências coisas que eu vivenciei e até mesmo dentro da minha vida artística do que eu já experimentei o que eu arrisquei o que eu já me frustrei espero que isso ajude a vocês então vamos prestar atenção nessas dicas olha só presta atenção já dá sua curtida neste vídeo agora que você não esquecer lembra dos comentários que eu falei antes e se inscreve aí no meu instagram para você acompanhar as coisas que eu falo as dicas as perguntas e tudo mais que vocês imaginam então vamos lá dica número 1 comece por algo dentro da senhora da zona de conforto aí se você começa alguma coisa dentro da zona de conforto você vai se soltando aos poucos o que é muito legal e isso vai ajudar bastante dentro do seu processo como pessoa e como artista pega mais leve com você pelo amor da deusa né gente dica número 2 encara o desafio como experimentação sem julgamentos sem culpa e sem pressão você só joga tinta e vê o que vai acontecer com aquela maldita no papel observa vê o que acontece por que que aconteceu daquele jeito por que que vai acontecer se eu jogar água eu aprendi o aquarelo assim presta atenção em cada detalhezinho do seu trabalho por que que o pincel reagiu daquele jeito por que que a caneta a caneta manchou o papel do que que ela é feita por que que o lápis quebrou a ponta por que que a borracha apaga do jeito que ela apaga sabe são detalhes simples mas eles fazem toda a diferença e sua cabeça explode dica número 3 faça os exercícios pra você na sua companhia com você encontra tenta encontrar um significado especial interno que só você tem bom esquece tampa seu olho para de olhar pro amiguinho ali do seu lado na rede social no instagram em qualquer outro lugar que seja tenta entender o por que que você faz arte por que que você faz isso o que que ela transmite o que que ela traz pra você pensa e foca só nisso isso tudo que você tá fazendo é pra você provar pros outros ou é pra provar alguma coisa pra você isso te traz transmite te inspira de algum jeito como? responde isso pra você não é pra mim se você acredita em algo eu acho que tá na hora de você investir nisso né né dica número 4 não pense no dia de amanhã foque no hoje eu vou de novo perguntar isso se você prestou atenção você já sabe você sabe como é que a sua respiração está agora dica número 5 foque na sua sanidade mental o inktober ou qualquer outro tipo de trabalho projeto serve exatamente pra você se conhecer entender suas crenças negativas seus processos e tudo mais que engolba isso exatamente pra você saber quais que são seus limites o que que é um gatilho pra você o que que não é as suas dificuldades se encarar como pessoa e como artista encarar suas frustrações e saber como que você vai lidar com elas como que você também vai encarar uma experimentação ou uma arte abstrata uma colagem sei lá como é que você vai encarar fazendo isso tudo sem se cobrar sem se frustrar sem se culpar e também pra você só sentir como é que o material tá reagindo se tá certo se é bonito se é feio se é errado não importa é sério quando a gente presta atenção pra essas questões é a coisa mais linda que acontece e eu fico até emocionada quando eu penso nisso e também é uma forma de você entender o porquê que você faz seu trabalho e de buscar sua poética dica número 6 aprenda a enxergar o processo ninguém nunca presta atenção no coitadinho que tá sempre na sua cara o processo o caminho a jornada ele tá na sua cara o legal do processo é que você vai poder olhar pra ele e analisar se questionar e pensar em várias coisas que você nunca achou que ia pensar na sua vida e é assim que você entende muita coisa do seu trabalho porque querendo ou não a gente se expressa inconscientemente pela nossa própria arte as nossas respostas também estão lá é muito louco e a cabeça explode também viu dica número 7 não foque só no resultado o resultado final é só o resultado ele tá lá na frente antes do resultado a gente tem o processo não dá pra controlar o resultado que é o futuro o processo você até consegue mas pra você conseguir você precisa viver no hoje no agora você precisa viver o senhor processo então viva o processo viva o presente viva o agora o resultado ele é consequência do processo por isso que ele chama resultado não processo siga a ordem dessas coisas e faça valer a pena e última dica número 8 aprender a se permitir criar é como aprender a andar a gente tem que pensar sempre que pra conseguir fazer alguma coisa a gente tem que fazer um passo de cada vez lembra que eu sempre falo aqui no canal continue a nadar é a mesma coisa dê a permissão pra você ser um iniciante porque pra você começar alguma coisa você precisa começar de algo né de algum lugar e pra isso você precisa ser iniciante você precisa estar disposto a ser um artista ruim porque depois disso você vai ser um artista bom e faz todo sentido então se permita antes deste vídeo acabar eu vou dar uma sugestão muito legal pra vocês eu acho que vai inspirar muita gente e o que eu ando botando em prática faz tempo já então eu espero que funcione e quem quiser participar tá super convidado não vai ter lista nenhuma vocês não precisam se travar em nenhuma regra nem nada você começou a fazer o Inktober agora? se joga se você não começou se é um projeto aleatório se você só quer seguir por seguir porque você sabe que vai fazer bem pra você então ótimo então presta atenção faz esse projeto normalmente dentro das regras do Inktober dentro do que você já se planejou dentro do que você quiser posta nas redes sociais marca Deus no mundo usa a hashtag do jeito que você quiser mas tem uma forma diferente que eu acho que vai fazer a diferença e que eu acho que vai ajudar vocês antes de fazer a sua arte pro projeto comece tranquilo e analise os materiais que você tem o processo tenta viver o processo ali no momento na hora analise cada pedacinho do seu processo vivencie o seu processo viva o seu processo e aprenda com ele tá bom? essa é uma dica importante eu não vou fazer nenhuma lista pro projeto pra não travar ninguém porque o meu foco principal aqui é no senhor processo e eu quero incentivar vocês prestarem atenção no processo criativo de vocês e não no senhor no resultado final tá bom? e aí quando você for terminar essa sua arte e for postar se você quiser pode me marcar no Instagram que é o Anabu Artwork e marquem a seguinte hashtag eu vivo meu processo criativo então é isso gente vamos fazer um projeto mais consciente e mais saudável emocionalmente espero que esse vídeo tenha te inspirado te motivado tenha aberto sua cabeça pra você conseguir lidar melhor com esses tipos de projetos que você não fique virado no girai que nem tá todo mundo loucão aí nas redes sociais então é isso gente dá o joinha aqui pra mim e eu vou embora porque já estou cansada ainda tem que editar este vídeo eu acho que ele vai ficar longo mas é por uma boa causa tá bom? eu prometo tchau tchau